Meditação Diária Valores Verdadeiros 1º de Setembro Com base em princípios e ideias que têm real valor em nossas vidas, nos tornamos capazes de tomar decisões acertadas e com amor. Texto básico, página 117 A adicção ativa nos deu um determinado conjunto de valores e princípios que aplicamos em nossas vidas. Você me empurrou, então eu te empurrei também, e com força. Nos dizia um desses valores. É meu. Era outro valor gerado por nossa doença. Certo, tudo bem. Talvez não fosse meu, mas eu gostei disso. Então peguei para mim. Esses valores não eram exatamente valores, mas sim racionalizações e com certeza não nos ajudaram a tomar decisões sábias e amorosas. De fato, serviram para nos afundar ainda mais na cova que já tínhamos cavado para nós. Os doze passos nos dão uma forte dose de valores verdadeiros do tipo que nos ajuda a viver em harmonia conosco e com aqueles à nossa volta. Depositamos nossa fé em um poder superior e não em nós mesmos, nossas famílias ou nossas comunidades. Dessa forma, nos tornamos seguros a ponto de ser capazes de confiar em nossas comunidades, nossas famílias e até em nós mesmos. Aprendemos a ser honestos em qualquer circunstância e parar de fazer coisas que podemos querer esconder. Aprendemos a aceitar a responsabilidade por nossas ações. É meu, é substituído por um espírito de abnegação. Esse é o tipo de valor que ajuda a nos tornar uma parte responsável e produtiva da nossa vida à nossa volta. Em vez de nos enterrar mais fundo em uma cova, esses valores nos devolvem ao mundo dos vivos. Só por hoje, sou grato pelos valores que desenvolvi e pela capacidade que eles me deram de tomar decisões sábias e amorosas como um membro responsável e produtivo da minha comunidade.